Para nós fazermos a letra J, é só pensar no movimento mandão da letra I. Vamos lá? Subo, desço bem retinho e faço uma barriga. Jacaré. Vamos lá? A letra J ocupa duas pautas, uma verde e uma branca, por causa da perninha dele. Faça uma página completa e quando chegar lá no finalzinho, nas duas últimas linhas, você pode fazer o J. Todo é mingado.